Fala torcedor centralino, está aqui outro centralino, muito feliz pela tarde de hoje por poder fazer um gol e dedicar a vocês que não estão podendo estar aqui conosco mas vocês fazem todo o esforço ao redor do nosso estádio, muita gente nos prédios, ao lado apoiando do jeito que dá, vocês são incríveis e o nosso jeito de agradecer é esse cara se dedicando ao máximo, se doando até a última ruta de suor e queria dedicar esse gol a vocês em 2018 eu estive aqui, fizemos uma campanha brilhante, mas eu não tive a felicidade de poder marcar com essa camisa e hoje foi muito emocionante, já me emocionei na saída do campo ali porque o central representa muito para mim, vocês não tem ideia, só a minha família sabe o quanto eu gosto desse clube e eu não estou falando por clichê, por nem a moral do torcedor estou falando porque é mesmo o sentimento meu como atleta de gratidão pelo clube e agradecer cara, então sinta-se homenageado pelo gol que foi para vocês, para minha família, para minha esposa e espero que possa ser o primeiro de muitos agora definitivamente acredito que nós voltamos para os trilhos esquecer aquela derrota de sábado, focar nessa dedicação do time é claro que tem muitas coisas a melhorar, atacar um pouco mais, jogar um pouco mais com a bola mas a gente mostrou o espírito que é ser um central, que é ser centralino e mostramos que aqui dentro vai ser sempre muito difícil ganhar de nós